Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encantam, meu nome é Mike, eu sou alemão de cozinha e gente hoje vou fazer um lanche bem bonitinho para vocês, bem gostoso, bem delicioso, com carne moída, vocês já vão ver. E o que nós precisamos e como se fazer, eu vou mostrar como sempre aqui na nossa massa, precisamos 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de iogurte natural, 50 gramas de ml de leite, 50 ml de óleo de cozinha, 5 gramas de fermento biológico seco, uma meia colher de chá de sal e precisamos de um ovo inteiro. Para nosso recheio precisamos de 250 gramas de carne moída, de res, uma cebola, metade de um pimentão vermelho, um tomate, tudo picado, uma colher de sopa bem generosa de extrato de tomate e precisamos de uma meia colher de chá de sal, meia colher de chá de páprica defumado, meia colher de chá de páprica doce e um quarto. de chá de pimenta preta e depois para pincelar precisamos de uma gema com um pouquinho de leite misturado. Então pessoal, então vamos colocar nosso leite mono aqui no nosso iogurte, tá? Misturadinha um pouquinho. E também vamos colocar nosso fermento biológico seco e vamos deixar tudo crescendo, não se ativar, né? Para uns minutos, um, dois, três minutos. Então pessoal, nosso pimento se ativou, então vamos colocar aqui dentro da nossa farinha, só vamos raspar tudo aqui, né? Para não perder coisa boa e importante para nossa massa, né? Então pessoal, uma seguidora, uma seguidora, uma seguidora, visitante aqui no site, ela me falou e eu achei uma boa sugestão dela que eu fale sempre alguma história, uma curiosidade da Alemanha. Então eu acho isso uma ótima ideia, então hoje então o primeiro, vamos falar capítulo, a primeira parte da história. Vou aproveitar aqui o tempo que estou começando a amassar a massa, tá? Para usar, eu coloquei agora todos os ingredientes, tá? Então pessoal, não sei que, provavelmente não todo mundo sabe que eu sou da Alemanha, da cidade Colônia, mas claro, eu não posso falar, Antigamente eu falei sempre, olha, eu sou da Colônia, mas todo mundo achava que eu sou do interior, mas não, eu sou da cidade de Colônia, uma cidade bem grande. Como é o nome em alemão? Köln. Köln se chama... Colônia, ele diz em português, né? Isso, então cidade de Colônia, porque ela foi antigamente uma colônia dos romanos, por isso então Colônia, né? Então pessoal, um milhão de habitantes e essa cidade está conhecida de duas coisas. Mundial, mundial, conhecida, né? Então primeiro, a catedral. E por que a catedral? A catedral, antigamente que foi construída em 1248, precisava 750 anos mais ou menos para ser pronta, tá? Então, até no começo dos 1900 e alguma coisa, eu não tenho as datas 100% na cabeça, ela foi construída. E, eu vou falar a maior coisa, por que ela ficou conhecida pelo mundo, lá dentro tem um caixão de ouro com os ossos dos três reis magos. Como eles dizem, né? Antigamente, claro, a cidade para crescer precisava de uma... Uma coisa maravilhosa. Uma relíquia. Uma relíquia religiosa para crescer, né? Então nessa época eles falaram, colocaram esses ossos dos três reis magros, né? E dá para visitar, né? O caixão está no meio da catedral, no final da catedral, né? Sim, vamos colocar a fotinha aqui rapidinho. Todo de ouro com pedras preciosas, né? E a segunda coisa, que também provavelmente muitas pessoas, mulheres conhecem, o perfume 4711. 4711 por que? Por que ainda na Glockengasse, né? Essa é a nova cidade, essa é a Rua dos Sinos. O número da rua de onde está a fábrica, vou falar antigamente pelo menos, é no número 4711, né? E esse é também bem conhecido por quê? Vocês vêm em todos os perfumes do mundo que está escrito Oi de Colônia, Água de Colônia. E isso vem desse nome, né? Da cidade de Colônia. Dessa cidade, no caso. Isso mesmo, né? Então, isso foi agora a primeira parte, umas curiosidades sobre a Alemanha. Aqui eu vou continuar amassando, né? Como sempre, dois minutinhos misturar e seis minutinhos amassar. E logo, logo com o resultado final. Mas você já tá vendo que a massa vai ficar bem, bem gostosa. Massa pronta. Ela é maciazinha, mas não gruda, porque ela tem o alto... Teor de gordura? Isso mesmo. Você já sabe, daqui a pouco vamos fazer um filme contigo. Então, pessoal, meia hora descansando com a toalha em cima, tá? Então, pessoal, no tempo que agora a nossa massa tá descascando, descascando, descansando. Ok. Eu vou começar a misturar os nossos ingredientes. Ingredientes. Ingredientes para o nosso recheio. Então, cebola, tudo super picado, bem picadinho. Ai, que picado que eu não consigo fazer assim. Quem consegue picar desse jeito tão pequenininho? Gente, eu não consigo. Sabe, eu usei a moto da... Minha moto da cozinha. Tu usou aquele negócio? Sim, sim. Esse aqui. Precisa puxar a cola. Mas não parece, porque geralmente ele tem um pouco de água junto também. Ah, mas isso eu tirei, né? Ah, tá. Pelo menos da cebola, porque a água tá muito forte, né? Uhum. Da cebola, no líquido da cebola, não é água, né? Eu não quero que ele domine tudo esses... Eu sempre tenho inveja de gente que consegue picar assim. É, eles são profissionais, eu acho também, né? Eu também não consigo assim, mas... Ah, mas tu consegue picar o óleo assim? É, mais ou menos, mas não como, né? Só, agora faltam só os temperos ainda. Então, vamos começar a misturar tudo pra ficar uma massa super homogênico e super misturadinho. Isso demora também uns minutinhos. Ah, pessoal. Aqui, misturadinho, nossos ingredientes do nosso recheio. E eu tô falando cada vez melhor essa palavra, ingredientes. Tá se sentindo. Agora vamos colocar no lado, vamos precisar daqui a pouco. E aqui nossa massa são mais ou menos uns 500 gramas, tá? Hum. E vamos fazer, então... Dez bolinhas de 50 ou não? Uau, você tava bom na escola, né? Não. Mas eu já me acostumei contigo. Não, na matemática, não. Não? Não. Hum. Não é meu forte. Ah, mas... 500 dividir por 10, tu sabe, né? Então, 50 gramas cada um, né? Ah, hum. Esse eu vou rapidinho aqui fazer. Ainda vamos fazer umas bolinhas. Opa. Vou colocar aqui. E a massa é muito agarável. Ela é macia, né? Mas ela não é gruda, então... Parece bem macio. É, ela é bem boa. Eu adorei. Só... Mais uns... Quatro falta, né? Um pouquinho... Tzac! Opa! Você já fechou de editinho. Ih, tô certo já. Um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Então, agora... Vou fazer umas bolinhas, né? Pode fazer aqui na mesa. Pode fazer na mão. Pode também fazer assim, né? Quem não tem habilidade, assim, puxa os ladinhos, né? E... Mas... Também funciona pra virar uma bola, né? Não fica assim tão, né? Filme mais... Perfeito. Mas... Fica uma bola também. Então... Eu vou terminar aqui e vou deixar descansando esses bolinhos pra uns cinco, dez minutinhos. Tá pronto nossos... Nosso lanche de carne moída, tá? Eu não sei o nome disso. Como é que tu chama isso? Vou chamar ele de lanche de carne moída. Não, mas... Eu vou fazer uma... Um wrap de carne moída. Wrap... Uma dobradinha. Eu... Eu preciso pensar um nome direito ainda, assim. Um. Essas são as coisas que a gente inventar. As coisas, às vezes, eles nem sabem direitinho. Então, pessoal. Agora eu preaqueci meu forno. Cento e noventa graus, tá? E vai ficar lá dentro mais ou menos vinte e cinco, trinta minutinhos, né? Mas antes nós vamos colocar nossa mistura de gema com leite em cima pra pincelar. No nosso lanche aqui, tá? Uhum. É ok. Vocês não vão ver isso, né? Mas hoje é sábado, o dia antes do Super Bowl, né? Esse futebol americano. Isso também, né? É uma ótima opção pra olhar esse jogo. Um minutinho. A gente gosta de olhar o Super Bowl. É. Nós gostamos. E principalmente o... O show do intervalo. Part time? Como é que chama? Show. Half time, half time. Então é intervalo, né? Uhum. Intervalo. Então, né? Pincelar esse... Misturar aqui em cima. E vai então no forno. E logo, logo vocês vão ver o resultado final. Então pessoal, nossos lanchinhos aqui de carne moída foram exatamente 37 minutos no forno, tá? Eu fiz aqui um molho de alho também junto pra acompanhar. Como vocês conseguem ver, tá bem assado, tá? Eu vou dar uma quebradinha pra vocês, pra vocês olhem também por dentro, tá? E agora só aproveitar, né? Pessoal. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Por favor, deixa seu like, faz seu comentário. E se inscreve no nosso Natal aqui no nosso canal, então. Grande abraço, até na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.